Senhor Deus, tende misericórdia de mim e salvai-me por amor de vossa bondade. Hoje, dia 30 de março, nesse penúltimo dia do mês, rezando essa via sacra, aproximando-nos cada vez mais da semana da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar com fé, invocando a trindade sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, disponho-me a acompanhar-vos no caminho que trilhastes do pretório de Pilatos ao Calvário, para vos imolardes por minha salvação. Peço-vos a graça de nos conceder grande dor e arrependimento de ter pecado, causando vossos atrozes sofrimentos. Amém. Que vosso sangue preciosíssimo infunda em minha alma o propósito firme de nunca mais pecar. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter ofendido a vossa infinita bondade. Proponho com a vossa graça a emenda e espero que me perdoeis por vossa infinita misericórdia. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, por misericórdia de Deus, descansem em paz. Primeira estação, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Cedendo aos clamores dos judeus, Pilatos condenou Jesus à morte na cruz. O que levou os judeus a pedirem a morte de Jesus Cristo foi sua infidelidade. Quiseram seguir uma religião do seu agrado e não a religião revelada pelo Filho de Deus, o Manado. Nisto imitaram a desobediência de Adão e a rejeição da vontade de Deus. Nós estamos na mesma miserável condição. Humilhemos-nos e peçamos a Nossa Senhora nos alcance a graça de sermos fiéis à Santíssima Vontade de seu Divino Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós, doce coração de Maria, sede a minha salvação. Amor recrucificado, teu Jesus é condenado. Por teus crimes pecador, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Depois da vigília no Horto das Oliveiras e da atrocíssima flagelação, Jesus se submete ainda ao sacrifício de carregar a cruz até o Calvário. Jesus o fez para reparar os nossos pecados. Aprendamos que sem sacrifício e o habitual espírito de mortificação, nossa religião é vã, vazia, sem merecimento. Peçamos a Nossa Senhora a graça de aceitar com alegria as mortificações que nos impõem o cumprimento de nossos deveres de Estado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem dolorosíssima, rogai por nós. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Com a cruz é carregado e do peso a cabruiado Vai morrer por teu amor Vai morrer por teu amor Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Terceira estação Jesus cai pela primeira vez Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo Já esgotado pela insônia, fome e perda de sangue Jesus sucumbe ao peso da cruz e cai por terra Nos desígnios de Deus, esta queda é para descontar as ofensas de nossos pecados E para nos alertar contra a nossa presunção Por nós mesmos só vamos de pecado em pecado De queda em queda Peçamos a Nossa Senhora nos alcance a graça Da vigilância na oração e na fuga das ocasiões de pecado Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Pela cruz tão oprimido Cai Jesus desfalecido Pela tua salvação Pela tua salvação Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoa Perdoai-me, meu Jesus Perdoai-me, meu Jesus Quarta estação Jesus encontra a sua mãe Nós vos adoramos, Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Na agonia do orto do Getsemane E no processo infame A que foi submetido Seu divino filho Esteve ausente Maria Santíssima Quando, porém, vai ele Consumar o sacrifício Da redenção do mundo Ela se apresenta É que ambos Jesus e Maria Nos decretos do Altíssimo Estão identificados Na missão redentora do homem É como mãe dos remidos Que Maria coopera Na obra da salvação É a esta mãe Que recorremos Para nos assegurar A fidelidade A seu divino filho E meio da sociedade Paganizada Que nos envolve Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Seja minha salvação De Maria lacrimosa No encontro lastimosa Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Vê a imensa compaixão Perdoai-me 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 Meu Jesus Quinta estação Jesus é ajudado Por Simão de Sirene Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo A breve trecho No caminho do Calvário Convencem-se os verdugos Do Salvador De que pela extrema debilidade Consequência das torturas A que tinha sido submetido Jesus não estava em condições De carregar o seu patíbulo Até o cimo do monte Forçaram Simão de Sirene A carregar a cruz Do Salvador Nossa salvação Por vontade de Deus Não se realiza Sem nossa cooperação Precisamos a nosso modo Ajudar Jesus A carregar a cruz E o fazemos Quando não conformamos Com a maneira De proceder De uma sociedade Que na prática Se afastou Da austeridade cristã Que Nossa Senhora Nos alcance Esta graça Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação O seu rosto Enxaguentado Por Verônica Enxugado Eis no pano apareceu Eis no pano apareceu Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão perigosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Sexta estação Verônica enxuga O rosto de Jesus Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Do meio daquela Multidão Sádica Que formava O secto Nefando do Salvador No caminho do Calvário Destaca-se Uma mulher forte Que arrostando A arrogância Dos soldados Aproxima-se De Jesus E com a toalha Lhe limpa O sagrado rosto Desfigurado Pelo sangue Da coroa De espinhos Pelos escarros Dos sicários Do cinédrio E pelas bofetadas Da soldadesca Bestial Admiremos Envergonhados A fortaleza Desta mulher E peçamos A Nossa Senhora Nos alcance A graça De nunca Trairmos Por respeito humano Nossa religião Com nosso procedimento Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração De Maria Sede a minha Salvação O seu rosto Ensanguentado Por Verônica Enxugado Eis no pano Apareceu Eis no pano Apareceu Pela virgem dolorosa Nossa mãe Tão pergosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Sétima estação Jesus cai Pela segunda vez Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Não obstante O auxílio Do Sirineu A enorme fraqueza Do Salvador Fê-lo cair Uma segunda vez No caminho Do Calvário Esta segunda Queda do Salvador Lembra nossas Repetidas culpas E de outro lado Da infinita Misericórdia De Deus Que só espera Nosso arrependimento Para nos soerguer Que a fraqueza Do Redentor Que o prostrou Por terra Seja a nossa Fortaleza E não nos permita Aceitar Um meio Catolicismo Ao sabor Da sensualidade Feito mais De quedas Do que de virtudes Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Outra vez Desfalecido Pelas dores Abatido Cai por terra O Salvador Cai por terra O Salvador Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Oitava estação Jesus encontra as mulheres De Jerusalém Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Ao ver os tormentos A que os sicários do Sinédrio Submetiam Jesus No caminho do Calvário Umas piedosas mulheres De Jerusalém Não contiveram as lágrimas E expandiram em altos prantos Suas consternações Jesus agradecido Exortou-as A que tornassem profícuos Seus prantos Chorando mais por elas E seus filhos Do que por ele O que Jesus deseja É a nossa salvação Por isso Ferem-lhe mais Nossos pecados Do que o afligem As chagas De seu corpo Ou lhe pesa A coroa de espinhos Chorai por vós E por vossos filhos Nos repete o Senhor Quando nos vê Mais preocupados Com nossas moléstias E os bens terrenos Do que com os nossos pecados Abra-nos os olhos A Virgem Santíssima Para purificar Nosso catolicismo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Das mulheres Fiedosas Diziam filhas chorosas É Jesus Consolador É Jesus Consolador Pela Virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Nona estação Jesus cai Pela terceira vez Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Novamente A extrema debilidade Prostra a Jesus Por terra É mais uma Humilhação Que se junta A todas as outras Igualmente atrozes A que se sujeitou Salvador Na sua paixão Fê-lo por nosso amor Nossa salvação Mas também Para que compreendêssemos Que sem a aceitação Amorosa Das humilhações Que nosso Senhor Nos envia Não participamos Da redenção Porquanto Não nos assemelhamos A Jesus Cristo Que a Virgem Santíssima Mãe das dores Nos compenetre Nesta verdade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Cai terceira vez Prostrado Pelo peso redobrado Dos pecados e da cruz Dos pecados e da cruz Pela virgem dolorosa Doce mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Décima estação Jesus é despojado Das suas vestes Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Chegado ao Calvário Foi Jesus Despudoradamente Despido De suas vestes Pela sodalesca Imunda Jesus O cândido lírio Da inocência Mais branco Mais puro Do que o mais puro Arminho E a mais branca Neve É apresentado Nu aos olhos Da multidão Tendo apenas Para velar Seu corpo sagrado A túnica Do seu sangue Sacrosanto Foi certamente A mais sensível Das humilhações A que nossos pecados Submeteram O Filho de Deus No entanto É a humilhação É a humilhação A que mesmo As pessoas Que se dizem cristãs E tementes a Deus Continuam a submeter O Divino Salvador A Virgem Mãe Pureza Alvinitente Nos alcance O apego Ao recato A modéstia Ao comedimento Que são as condições Indispensáveis Para a prática Da virtude Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Dos vestidos Desfujados Por almozes Maltratados Eu os vejo Meu Jesus Eu os vejo Meu Jesus Pela virgem dolorosa Doça mãe Tão piedosa Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima primeira estação Jesus é pregado na cruz Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Estirado Jesus Sobre a cruz Esticaram-lhe violentamente Os membros E os cravaram no madeiro Com grossos e pontiagudos Cravos O suplício da cruz Era reservado Aos escravos Com os quais Era legítimo Não ter a menor Comiseração Além disso Jesus Cristo Foi crucificado Entre dois ladrões Como a indicar De São Boaventura Que era o pior Deles Tudo concorria Para levar aos extremos Os sofrimentos Físicos e morais Do divino Salvador Cravado na cruz Após a fragilação E coroação De espinhos Não é possível Imaginar Sofrimentos Mais atrozes Considerado Malfeitor Vio E abjeto Como os crucificados É impossível Humilhação Maior Pois esses Sofrimentos Essas humilhações Foram o preço De nossos pecados Foi assim Que ele nos libertou Da escravidão Do demônio Da morte Eterna E nos mereceu O céu No seio De Deus Com o coração Agradecido Aprendamos A apreciar As humilhações E os sofrimentos Com que Deus Purifica A nossa alma Especialmente Quando exigidos Pelo cumprimento Dos deveres De nosso estado Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós Entre as mulheres E bendito O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração De Maria Sede a minha Salvação Sois por mim A cruz Pregado E soltado O blasfemado Com cegueira E com furor Conseguira E com furor Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão midosa Perdoai-me Perdoai-me Meu Jesus Perdoai-me Meu Jesus Décima segunda estação Jesus morre na cruz Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa santa cruz Remistes o mundo Depois de três horas De tormentosa agonia Jesus inclinou a cabeça E morreu Consumou-se o sacrifício O véu do templo Rasgou-se de alto abaixo Anunciando a abolição Da lei mosaica Substituída pela lei de Cristo Que aperfeiçoa e supera E atinge todos os homens Exclama São Paulo Estou pregado na cruz com Cristo É este também o ideal Da vida do fiel Unir-se a Jesus crucificado Ou seja Tomar o caminho da renúncia De si mesmo Na obediência Nas humilhações No espírito de mortificação Nos sacrifícios exigidos Para o cumprimento Dos próprios deveres São as disposições Da alma que pedimos À Virgem Santíssima Presente ao pé da cruz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Por meus crimes Décima terceira estação Jesus é descido da cruz Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa cruz Remistes o mundo Nicodemos E José de Arimateia Obtiveram de Pilatos O corpo de Jesus Cuidadosamente O retiraram da cruz E o entregaram À sua mãe Maria Santíssima A quem ele pertencia Por direito materno A Virgem Mãe Contemplou em silêncio A retidão profunda Daquele rosto Sempre Senhor De si mesmo Embora desfigurado Pelos atrozes Sofrimentos E morte violenta Contemplou Adorou E o apresentou Ao Pai Eterno Como propiciação Pelos nossos pecados Nossos De seus filhos De seus filhos Adotivos Habituemos-nos A viver com Maria Ela nos levará A Jesus Ela nos dará Sua graça E seu vigor Para triunfarmos Da multidão Dos atrativos Para o mal Que emergem De uma sociedade Imersa no egoísmo E no pecado E no pecado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação O madeiro Vos tiraram E a mãe Vos entregaram Com que dor E compaixão Com que dor E compaixão Pela virgem dolorosa Nossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Décima quarta estação Jesus é sepultado Nós vos adoramos Senhor E vos bendizemos Porque pela vossa Santa Cruz Remistes o mundo Atendida a exigência De seu direito materno Maria Santíssima Acompanhou o enterro De seu divino filho Organizado por Nicodemos E José de Arimateia Foi ele deposto Num sepulcro novo Aberto na rocha No qual ninguém Tinha ainda sido sepultado Sobre todos Desceu um ambiente de paz Que sepultou o alarido Da multidão em frene Quando pedia a morte Do Salvador A paz do Senhor É a paz de consciência Que repercute no homem todo Dando-lhe a sensação De um profundo bem-estar Esta paz Encontramos-la Quando desalojamos De nosso coração Os sentimentos egoístas E sensuais Para enchê-lo de caridade De nosso Senhor Jesus Cristo Virtude que obteremos Pela intercessão Da sempre Virgem Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Virgem dolorosíssima Rogai por nós Doce coração de Maria Sede a minha salvação Do sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado coração Magoado coração Pela virgem dolorosa Vossa mãe tão piedosa Perdoai-me meu Jesus Perdoai-me meu Jesus Ó Maria Minha mãe Compartilho convosco As dores e sofrimentos Que suportastes No corpo e na alma Ao acompanhar-des Vosso divino Filho No caminho do Calvário E ao assistir-des A sua dolorosa E humilhante morte Na cruz Peço-vos Que me guardeis Sob vossa proteção Para que não torne a pecar Renovando a paixão De vosso divino Filho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Por intercessão Da sempre Virgem Maria Mãe das dores Nossa Senhora Adolorada E de todos os santos E santas do céu Desça sobre vós Vossas famílias A alegria A paz A saúde O consolo E a fortaleza E a bênção De Deus Misericordioso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Muito obrigado Bênçãos e graças Sobre as nossas vidas Amém 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 Amém.